Qual piada? Eu tenho fome! Eu estou doente! Isto não é uma piada! Só de uma vez! Entesto hipócrita! Tu és um hipócrita! Estou cansado em ti! Tu és um traficante de escravos! Eu sou um traficante de escravos! Só há traficantes de escravos neste maldito país! Eu te entrei agora! Eu hoje quero açúcar no meu café! Dei lá para rodar! Eu... Para o iluminação de falar comigo! O quê? Eu sou o teu chefe! O quê? O chefe! O outro chefe! O outro chefe! Aqui não há chefe! Aqui não há nada! Aqui não há nada! Aqui não há nada não ser tu e eu! Vai buscar o açúcar, seu! Palta de banha! Vira-te o meu índio! Tu fazes! Sai daqui! Eu... Eu despeço! Eu sou um imiscerável! Tu civil inútil! Toma! Quero açúcar! Quero açúcar! Quero açúcar! Quero açúcar! Se não trouxeres o açúcar, eu bato já aqui como eu nunca! Não! Então! Um! Dois! Três! Não tratas! Eu já te mostro quem é quem está aqui! De nada! A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele grupo, aquele soldado Eu volto à carga amanhã E no dia seguinte E todos os dias Sempre com malva de exigências A terrorizar-me, a ameaçar-me A tratar-me como um escravo E aí eu estou perdido Completamente perdido O barco pode mudar dias a vir Pode nunca mais vir Fui atingido Estou morto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AJ Aqui, ORIG A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.